No teu corpo marinheiro Navega minha tristeza No teu corpo marinheiro A lua exausta no dia No teu corpo marinheiro Vagas vadias no cio No teu corpo marinheiro Espasmos a guisa de mar No teu corpo marinheiro Meus abismos de pureza No teu corpo marinheiro Minha fome e tua mesa No teu corpo marinheiro Meus desejos a deriva No teu corpo marinheiro Meu amor em carne viva No teu corpo marinheiro Navega minha tristeza No teu corpo marinheiro A lua exausta no dia No teu corpo marinheiro Vagas vadias no cio No teu corpo marinheiro Espasmos a guisa de mar No teu corpo marinheiro No teu corpo marinheiro Navega minha tristeza No teu corpo marinheiro A lua exausta no dia No teu corpo marinheiro Vagas vadias no cio No teu corpo marinheiro Vagas vadias no cio 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 A CIDADE NO BRASIL